A alma vai, a vida, a mim não me engana, não Vera verde, a minha verde feira, amor do meu coração Vera verde, a minha verde feira, amor do meu coração Nós somos C4 Trio, Hector Molina, Eduardo Ramirez, Gustavo Márquez E meu nome é Jorge Gleimi e estamos fascinados, o público de hoje foi uma das coisas mais lindas que hemos vivido em toda a carrera de C4 E estamos emocionados por trazer o 4 venezolano, por trazer a música venezolana É um desfrute enorme, não nos cabem no coração tantas coisas bonitas que vimos hoje A parte de poder tocar ao lado de Celina, que é uma grande de música aqui E também com José Delgado, que é nosso pana venezolano Então, aproveitamos muito o dia de hoje Música 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 Música